Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG do canal LeoWGWeb e nesse vídeo eu vou estar falando das novidades da nova versão do Juna, o Juna 3.7, que no momento da gravação desse vídeo acabou de ser lançada. Eu vou fazer um resumo das principais melhorias e novidades que veio com essa nova versão. Eu vou seguir esse script do site, da página do Juna 3.7, se você ir na página do Juna 3.7, vocês vão perceber que eles já mudaram o link, deixa eu voltar aqui só para a gente verificar. Aqui estava a Juna 3.7, então eles já atualizaram para Juna 3.7, que é a versão já está estável. Eles vieram lançando várias versões de teste, beta e alguns releases candidatas, até chegar nessa versão estável. Então agora já tem a página dela com a documentação do que foi implementado de novo. E nesse vídeo eu vou estar fazendo um resumo dessas implementações. Então a gente vai começar aqui com o Custom Fields, que é a grande novidade que veio com o Juna 3.7. Ela vai proporcionar aí muita coisa legal dentro do CMS. Então vamos lá. Então eu estou com a instalação do Juna, já fiz a instalação do Juna aqui. É uma instalação padrão. É o seguinte, o Custom Fields, o principal foco desse componente que veio integrado com o Juna 3.7 é você estender os campos de três componentes principais do CMS, que é o componente de conteúdo, que são os artigos, o componente de usuários. E agora você consegue criar mais campos para os usuários, isso aqui é muito bom. E o componente de contatos. Então os principais componentes que vão integrar com esse sistema de Custom Fields serão esses. Então vamos fazer um exemplo aqui com o componente de conteúdo. Então como é que funciona? Eu vou criar um artigo... Pega um... Pega um... Testo padrão... Coloca uma categoria Block. Ok. Beleza. Tá aqui, teste de artigo. Aqui no conteúdo agora vocês vão ver esses dois campos. Esses dois menus. Que é o Campos e o Grupos de Campos. Então a gente vai criar campos. Vou clicar um novo. Então o que é que veio com esse componente de campo? Então a gente vai criar um título. Ele tem o tipo, você seleciona o tipo de campo que você tem, já vê alguns como padrão. Então você pode escolher vários tipos de campos. Estão disponíveis aqui. Desde texto, a lista, a cores, testiária, URL. Então você vai escolher o campo que você quer, deseja implementar no seu artigo. A gente tem aqui o nome. O nome ele pega automaticamente. O rótulo também. De acordo com o título que você colocar. Esse nome vai ser o nome do campo. Seria o atributo name do campo. O rótulo seria o label. A gente tem uma descrição que aparece só para o back-end. Aqui a validação. Se esse campo vai ser obrigatório ou não. O valor padrão. Um filtro. Se você quer determinar algum filtro para esse campo. Por exemplo, caso você queira permitir que esse campo vá caracteres em HTML. Por exemplo, o sinal de maior e menor que. Para renderizar uma string em HTML. Você consegue através desse filtro. E o comprimento máximo. Neste caso, no tipo de campo texto. Aí cada campo vai ter os seus atributos. Alguns atributos pode ser que mude essas opções aqui para baixo. Do rótulo para baixo. Quer dizer, da descrição para baixo. Ok? Beleza. Eu vou deixar aqui no padrão. Que é no texto. Para a gente fazer o exemplo. Aí nas opções. Vai ter para todos os tipos de campo que você criar. Ele tem o espaço reservado. Que seria o placeholder. Do campo. Tem o esquema de classe. Você pode colocar tanto a classe para o formulário. Para o campo de edição. Como para o campo renderizado já. São esses dois campos que você vai fazer isso. Tem aqui o mostrar o rótulo. Se você quer que mostre ou não o label do campo. E aqui é para mostrar. Se você quer que mostre esse campo. Tanto no site ou no administrador. Então você pode escolher. Se você quer esse campo que pare somente no site. Então você seleciona essa opção. Nesse caso eu vou deixar em ambos. Exibição automática. Isso aqui vai ser a posição. Onde esse campo vai ser renderizado. Lá no artigo. Se você quer após o título. Antes da exibição. Depois da exibição. Ou não quer renderizar. Este campo. Aí ele tem a mesma. A mesma funcionalidade de publicação. Dos artigos. Que foi a data de criação. São campos. Que não. Não são editáveis. Porque eu não salvei ainda. E também. O legal que tem a questão das permissões. Você pode dar permissão para cada campo que você criar. Então vamos criar um campo simples aqui. Isso é obrigatório. Não vai ter valor padrão. Vou deixar como. Clip de plug mesmo. Aqui também eu não vou alterar. Beleza. Aí do lado. Do lado direito. A gente tem aqui. O modo. Os modos de publicação. Se você quer deixar isso publicado. Aí tem o grupo. De campos. No caso. Como eu não criei nenhum grupo. Então ele vai mostrar nenhum. E temos aqui as categorias. Se você quer mostrar esse campo. Você tem a opção de mostrar esse campo. Para uma categoria específica. De artigo. No caso. Do componente de artigo. Que a gente está utilizando. Então você pode colocar em todos. Então vai aparecer em todos os artigos. De todas as categorias. Ou. Não. Você pode especificar uma categoria específica. E esses outros campos também. Que tem também. Já nos componentes. De artigo. Ok. Vou deixar aqui padrão. Vou salvar. E fechar. Ok. Vou criar mais um. Agora um texte de área. Número de linhas. Vou colocar 5. Número de colunas. 10. Cumprimento máximo. 255. Vou deixar também. Padrão. Aqui também. Padrão. Opções. Vou deixar padronizado. Beleza. Salvar. E fechar. Eu já tenho dois campos. E uma situação seguinte. Ele tem duas situações. Você pode optar por não colocar o grupo. Os campos de grupo. Então quando você opta por essa opção. O que acontece? Se eu vier aqui no artigo que eu acabei de criar. Ele vai agrupar para mim esses campos que eu criei na abinha Campos. Dessa forma. E eu tenho a opção também de agrupar esses campos no meu artigo. No meu formulário. Aí para isso eu vou criar um grupo. E no grupo de campos é bem simples. Você vai simplesmente colocar o título. Também tem a opção da permissão. Só vai fechar. Agora se eu vier em artigos. Eu vou ter agora duas abas. Mas antes eu tenho que associar os campos ao grupo. Deixa eu voltar em campos. Vou colocar uma só. Vou colocar esse resumo. Vou associar ao grupo Campos Extras. Só vai fechar. Ok. Agora eu vou ter duas abas. A aba de campos. Que não tem nenhum grupo associado. Então se eu não associar nenhum grupo. Ele vai aparecer sempre nessa aba. Se eu associar ele. Gera uma aba. Separada para mim. E aqui tem o Campos Extras. Deixa eu preencher aqui. Salvar. Como eu coloquei os campos. Deixa eu ver se eu deixei padronizado. Aqui nas opções. Antes da exibição. Então é a exibição automática. Então antes da exibição. Ou seja. Vai aparecer antes do artigo. Do conteúdo do artigo. Deixa eu ver esse aqui. Da mesma forma. Teste de artigo. Então está aqui. Resumo. O campo de resumo. E o campo de duração de leitura. Apareceu antes do meu artigo. Ok. Então. Você já consegue ver. Bastante possibilidade. Com essa nova implementação do Custom Fields. Você transforma o sistema de artigo. Praticamente um sistema mesmo. E antes de eu gravar o vídeo aqui. Brincando um pouquinho com essa questão do Custom Fields. Eu vi uma possibilidade que eu achei bacana. Se você vir aqui na documentação. Do Custom Fields. Aqui em. Moral em Jotodots. Aqui na parte de Overhides. Você consegue renderizar esses campos. Em qualquer lugar do seu artigo. Já tem aqui. Você consegue tanto. Implementar. A edição. O campo de edição. Para você. O formulário mesmo. Para renderizar o formulário mesmo. Para a edição. Em qualquer lugar do seu. No seu front-end. Ou então. Você consegue também. Chamar os valores desse campo. Que foram salvos. Para qualquer lugar também. Do seu artigo. Do seu componente. Principalmente usando. Essas funções aqui. Que ele tem disponível. Aqui na documentação. Uma questão que eu fiz aqui. É o seguinte. Uma possibilidade que eu vi. Que dá para a gente fazer. Para a gente brincar. É o seguinte. Se eu vier aqui no artigos. E teste. Nesse artigo que eu criei. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso renderizar. Esses campos. Dentro do meu conteúdo. Se eu quiser. Entendeu? Como é que a gente pode fazer isso? De forma rápida que eu fiz aqui. Que eu implementei. Foi o seguinte. A gente pode por exemplo. Colocar um marcador. Vou colocar aqui o marcador field. E uma aqui. Nisso eu posso fazer um overwrite. No conteúdo de artigo. E substituir. Onde tem esse marcador. Pelos campos extras. Então você precisa colocar o campo extras. Dentro do seu conteúdo. Eu vou vir aqui no. No componente. No tema. Para eu modificar o código. Para tostar. Vou vir aqui em HTML. Eu já criei o. O overwrite. Com content. Article. Default. É só um perceber aqui. Que eles. Eu não me lembro. Exatamente. Se nas versões anteriores. Já existia esse campo. Item event. After display title. Que é justamente onde. Que vão renderizar os campos extras. Né. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Na renderização do texto. Que é aqui no. O article body. Nessa diva aqui. Um item text. O que eu vou fazer. Eu vou comentar. Essa linha. Eu vou aplicar esse código. O que esse código faz. Na verdade é esse código aqui. Eu copiei. Colei lá. E fiz o seguinte. Eu criei uma variável. Que recebe nada. E coloquei essa variável. Recebendo. Concatenando. Com os campos. Field. Label. E field value. E depois. Eu usei a função. Str. Replace. Do PHP. E peguei. O marcador. Né. Colocando. O valor. Pesquisei. Né. Essa função. Falou o seguinte. Ela pesquisa. Um marcador. Uma string. E substitui. Essa string. Pelo. Pelo valor. Do segundo parâmetro. Que é justamente. Aqui. Os valores. Dos campos. Que eu estou pegando. Tá. Dentro. Do. Do meu texto. Do artigo. Certo. Deixa eu salvar. Para a gente fazer o teste. O teste. Funcionou. Porque eu coloquei. Filt. E não é. Filt. Deixa eu voltar lá. Então com isso. Você consegue colocar. Inserir. Os campos extras. Dentro do artigo. É uma possibilidade. Também. Que dá para a gente usar. Né. Os campos extras. Certo. E com essa possibilidade. Do override. Desse código de override. Dá para fazer coisa. Que aí. O limite. Realmente. É o céu. Né. Então. É. Vai depender. Da sua criatividade. Certo. É. A outra coisa. Que veio com o Juna. Deixa eu fechar isso aqui. Com o Juna 3.7. É a possibilidade. De associar linguagens. Né. Aos conteúdos. Do CMS. Né. O que que. O que que isso. É. O que seria isso. Né. Agora você consegue. Pelo. O back-end. É. Através. Da criação de artigos. Na criação dos artigos. Você consegue. Associar outras linguagens. Para aquele seu conteúdo. Diretamente. Na edição. Diretamente aqui no back-end. Porque antes você teria que. Que só. Marcar. Criar vários artigos. Para várias linguagens. E cada um. E marcar qual linguagem. Que é aquele artigo. Né. Agora você consegue fazer isso. De forma simultânea. Você tem o. Do lado. Você vai ter o artigo de referência. E do outro. Você consegue. Tá. Fazendo essa tradução. Para várias linguagens. É. Para isso acontecer. O que é que eu fiz. Na instalação do. 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 Eu já deixei. É. Já escolhi as linguagens. Porque agora você consegue. É. Na instalação. Você consegue. Determinar qual linguagem. Que vai ser instalada. Eu já. Já. Instalei. Algumas linguagens. Para facilitar. O uso. Dessa nova funcionalidade. Do. De 1. 3. 7. Então. Eu instalei. 4 linguagens. E deixei como padrão. A português. BR. Português do Brasil. Instalei a linguagem. Da Itália. Da França. E. O inglês. Né. Então. É o seguinte. Como é que isso funciona. É. Você tem duas possibilidades. de trabalhar com o Multilingual Sites, que é o sistema de associação. Você pode vir aqui diretamente no artigo, por exemplo, aqui, teste de artigo. Foi criado. Ok. Para você conseguir fazer esse tipo de associação, usar a associação, você tem que deixar o idioma marcado para uma linguagem específica. No caso, se deixar todos, ele não vai habilitar a aba associações, que é essa aqui. Então, aqui a gente vai deixar o campo idioma em uma linguagem padrão. No caso, aqui eu vou deixar o português e vou salvar. Aí ele vai habilitar para mim as opções de associações. Então, eu já tenho com as minhas três linguagens sem ser a padrão, que foram já instaladas na instalação do idioma, que foi Itália, França e Inglês. Então, por aqui, eu posso simplesmente selecionar um artigo que eu já criei para essa linguagem. Eu posso ir lá e criar vários artigos, associar cada artigo daquele para uma linguagem específica e já selecionar aqui diretamente no meu artigo que já tem uma linguagem padrão. Ou então, eu posso criar diretamente daqui. Por exemplo, eu vou criar, eu quero que esse artigo aqui, teste de artigo, ele tenha uma versão em inglês. Então, eu vou vir aqui criar. Ele vai me dar o formulário de artigo. É como se eu estivesse criando um artigo novamente. Então, eu vou criar aqui um arquivo em inglês. Artigo. Testo. Ok. Vou selecionar a categoria Blog mesmo. E você pode ver que no idioma, ele já não deixa habilitado essa parte de linguagem, né? Porque eu já estou associando ele à linguagem em inglês. Então, as opções são as mesmas dos artigos. Então, você pode estar trabalhando isso aqui. Porque é esse que eu vou colocar só. Só para a gente fazer o teste. Beleza. Então, fiz o artigo em inglês. Só vai fechar. Ok. Então, ele aqui já vai associar para mim. Então, se eu vier aqui agora. A minha linguagem padrão é o português brasileiro. Se eu acionar agora o inglês. Então, ele já vai me dar o article text. Então, facilitou muito a questão de tradução de conteúdo, né? Para quem trabalha com projetos multi-idiomas. Então, isso aqui vai ajudar demais a vida de quem trabalha com esse tipo de projeto. E também a outra possibilidade é vir direto no componente. Que é o... O associação multi-idioma. Você que pesquisa qual tipo de componente que você quer trabalhar. Por exemplo, aqui no artigos. E qual a linguagem que ele está como padrão. Por exemplo, em português. Então, eu vou vir aqui em teste de article. Teste de artigo. Aí, ele me dá uma interface com onde eu tenho a referência. Que é a linguagem padrão. E do lado direito, eu escolho qual a linguagem que eu vou querer traduzir. Entendeu? Então, eu escolho a linguagem. E faço a minha tradução. Diretamente. No... De forma simultânea, né? Legal? E isso, eu também posso fazer o seguinte. Eu posso... Tanto trabalhar com artigo, como categorias. Contato. Categorias de contato. Fonte de notícias. E os menus. Então, eu posso fazer esse tipo de associação com esses componentes. Aí, aqui, eu te dou uma legenda. Quais são as linguagens que estão associadas a esse artigo. E quais não estão associadas. Que seriam as linguagens que estão instaladas no sistema. Mas não estão associadas a nada. Para esse artigo. Então, só a legenda que você consegue ver. Quais as linguagens que estão disponíveis para estar associando a esse artigo. Ok. Vamos seguindo agora com as outras novidades. Uma outra novidade, seguindo aqui o nosso Zoom. É o Ether Workflow. Seria isso. Essa questão do... Essa outra novidade. Eu acho ela muito interessante. Que é uma... Até uma necessidade que eu tive muitas vezes. Quando eu estava criando alguns sites. Porque quando você está criando o site. Pega o site do zero. Você precisa criar. Primeiro a categoria. Depois o artigo. E depois o menu. Para linkar a esse artigo. Agora, o que acontece. Você pode criar simplesmente o menu. E dentro da... Na criação do menu. Você consegue criar o artigo. E a categoria. Então, em uma etapa só. Você cria tudo. Entendeu? Então, como é que funciona. Então, vamos criar um menu aqui de exemplo. Alguém queimar em menu. Colocar um novo menu. Artigo de teste. Eu vou selecionar o tipo de menu que eu quero. No caso aqui é um... Um artigo específico. Aí agora eu tenho essa possibilidade. De selecionar o artigo. Que é... Que é a forma, né? Que é padrão, né? No de uma. E agora eu tenho esse botãozinho novo. Que é o criar. Então, aqui na criação do menu. Eu posso vir aqui, ó. Criar um novo artigo. E aqui na categoria. Se eu quiser. Eu posso criar a categoria direto. Por exemplo. Posso vir aqui e fazer assim, ó. Categoria. Ele vai entender que não existe a categoria. E vai me dar essa opção aqui, ó. Criar nova categoria. Eu dou um enter. E no pessoal vai fechar. Ele já cria pra mim o artigo. E já cria essa categoria que foi... É... E já deixa pra mim atribuído. Artigo de teste. Se eu vir aqui. Salvar. Artigo de teste. Já puxa pra mim o artigo 3. Com a minha categoria. Categoria de teste. Então, eu consigo criar agora tudo em uma etapa só. A outra melhoria. É... É... Uma renovação da interface. Na verdade. É... Você perceber aqui, ó. Os menus superiores estão todos diferentes das outras versões. Né. Eles agora estão usando o Bootstrap 4.0. Eles atualizaram pra versão 4.0 do Bootstrap. Então, é... Deu uma melhorada nas... Na interface. Né. A interface ficou mais clean. Mais limpa. Né. Podem ver que os menus agora estão mais chapados. Né. As cores. Então, essa foi outra melhoria que foi feita. É... Uma outra é a questão do gerenciamento de menus pra administração. Né. O que seria isso? Agora você consegue separar a administração do site. Né. Os menus do site. Né. Que seria do front-end. Da... Do menus do back-end. Né. Ou seja. Você consegue colocar, por exemplo, um menu aqui agora. E gerenciar um menu pro back-end. Tá. Vou usar um exemplo aqui. Rápido pra gente... Ver como é que funciona. Então, eu vou criar aqui um... Vou adicionar um novo menu. Menu Back. E vou associar. A gente tem essa opção agora. Se a gente quer que deixe ele no site. Né. Que vai ser pro front-end. Se a gente quer deixe ele no administrador. Pra aparecer aqui. Então, eu vou deixar aqui administrador. E vou... E... E... Outra coisa legal é que dá pra você... Né. Agora, como... Como dá pra você gerenciar os menus da administração. Né. Criar novos menus pra administração. Pro back-end. Você consegue estar atribuindo as permissões. Né. Então, você pode ter dois administradores. Do... Que tem acesso ao back-end. Com menus diferentes. Tá. Tem essa possibilidade. Vou salvar. Fechar. Beleza. Aí, dentro desse menu que eu vou criar alguns itens. Vou colocar lá e eu coloco ele como... Mix de sistema, URL externa, LC1 drop-down. Não quero nada vinculado. E vou colocar mais um. E no item de menu, atribuindo. Ok. Aí, pra ele aparecer aqui pra mim. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em módulos. É... Aí você vai selecionar aqui o tipo de módulo pra administrador. E eu posso vir aqui, ó. Admin menu. Em avançado, eu posso colocar o menu amostrar. Eu coloco o menu que foi criado. Então, no eu salvar, ele já vai aparecer pra mim aqui, ó. Mas eu não quero que some todos os menus. Eu quero deixar esse a mais. Então, eu posso fazer o seguinte. Vou voltar ao normal. E vou criar um novo módulo. de menu de administração. E vou selecionar menu back. Ó, vai fechando. Só esqueci de colocar a posição, né? Deixa eu voltar nele aqui. Menu back. Que é a posição menu. Isso é o menu do Isis. Ó, vai fechar. Agora sim, ó. Artigo de... Criar um artigo. Tá vendo? Então, ele já cria pra mim esse menu aqui, ó. Certo? É uma outra possibilidade também, hein? De melhoria de administração do DIN. Uma coisa interessante que ele cria, ele cria esse menu de recuperação, que é o seguinte. Como esse menu que eu criei, ele não tem gerenciador de menus, ou gerenciador de componentes, ele cria esse menu de recuperação pra mim ter como um... É como se fosse um backup desses menus. Se eu quiser criar só esse menu, dentro do... né? Do back-end, então esses menus vão sumir. Vão sumir. E ele vai criar esse menu de recuperação automaticamente, né? Se eu quiser usar, por exemplo, depois voltar e mudar esse tipo de menu. Então, eu vou poder estar trabalhando aqui, ó. Se você quiser tirar esse menu de recuperação, você tem que sair o menu de recuperação. Ele vai ficar só aparecendo essa mensagem, tá? Até que você crie esses gerenciadores de componentes, de menus, de módulos e de componentes, certo? Aí ele vai criar aqui no menu dois separadores, né? Agora a gente tem o site, né? Então, isso aqui é todos os menus relacionados ao front-end, e aqui vai ser os menus relacionados ao back-end. Então, seguindo com as melhorias, a gente tem agora a questão de melhorias no editor, né? Que é o TINM-MC. TINM-C-E. Se eu entrar aqui, por exemplo, no artigo de teste, o que foi acrescentado aqui de novo foi o seguinte. A gente tem agora essa parte do... Além de criar o que já tinha antes, né? De você adicionar um módulo dentro do artigo, a partir do editor, a gente tem agora essa possibilidade de selecionar um menu diretamente pela interface. Antes você teria que pegar o link do menu e jogar no editor. Agora você já tem esse botão, né? A gente tem também essa parte do contato, que você pegar um contato diretamente daqui, né? Que foi cadastrado aqui no componente de contato. Tem a questão do field. Você pode selecionar algum campo extra que apareça dentro do artigo, que é a possibilidade que eu fiz dentro do override. Você pode colocar isso agora dentro do artigo através do TINI-MCE também, tá? E mudaram alguns... Mudaram alguns ícones, né? Alguns formatos de ícones, né? Mas, no mais, a principal coisa que eles colocaram nesse... Melhoria nesse TINI-MCE é esses botões que foram acrescentados agora. E a última melhoria é a questão do extension manutens. O que seria isso? Isso aqui é mais para os desenvolvedores, né? Para quem trabalha com criação de componentes no Prajuna, né? Extensões Prajuna. O que seria isso? É o seguinte. Esse sistema de manutenção de extensões, ele previne... Agora você consegue colocar uma flag no manifesto da sua extensão que previne que o administrador desinstale algumas... algumas... algumas extensões, né? Que são dependentes do componente. Porque alguns componentes... Quando instala alguns componentes, tem alguns componentes que vem... que instalam junto o plugin e alguns módulos, né? Antes você conseguiria desinstalar esses módulos, esses plugins, mesmo sendo associados ao componente. Agora, o desenvolvedor, ele consegue colocar uma flag para... barrar isso, né? Então, se o cara agora tentar... Se o desenvolvedor colocar essa flag e o administrador tentar desinstalar um plugin que depende do componente, ele vai dar uma mensagem de erro, falando que aquele plugin, ele é dependente. Então, o administrador vai ter que desinstalar o pacote inteiro para não ocorrer erros e quebras de código do componente. Entendeu? Então, é uma melhoria interessante para os desenvolvedores. A gente só não dá uma olhada na página do GitHub, que tem mais algumas instruções, né? E a flag justamente é essa aqui, ó. Se você deixa zero, ele deixa desinstalar. Se você deixa um, ele barra. Um ou true, né? Ou falso. Certo? Então, essa é a última melhoria que a gente tem do Joomla. Aí a gente tem outras, né? Que são melhorias menores, né? Que são várias. Vou deixar aí para vocês darem uma lida e dar uma olhada. Acho que são mais de 700 melhorias que foram acrescentadas nessa nova versão do Joomla. Então, aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Que são muitas melhorias bacanas que tiveram nessa nova versão. Então, nesse vídeo que eu tinha para passar era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as novidades do Joomla 3.7. Quem quiser ver a evolução do Joomla, eu tenho mais dois vídeos aqui no canal com as novidades do Joomla 3.5 e as novidades do Joomla 3.6. Então, você pode ver aí a evolução que o Joomla está tendo, né? E agora é rumo à versão 4.0. E assim que sair, vou estar aqui novamente falando sobre as novidades sempre das novas versões do Joomla. Se você gostou, dá um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para ter conteúdo exclusivo aí do Joomla e de outras coisas sobre tecnologias web, experiências do usuário e design. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.